Olá, lujantinho! E eu tô de volta pra falar de suplemento, né? Pô, quando eu começo a falar de suplemento, eu acho que a galera já vai falar Ai, caralho, vem o Paulo da Voadora. Mais uma coisa pra eu não acreditar. Isso! Mais uma coisa pra você não acreditar, pra você economizar dinheiro, pra você não ficar sendo feito de otário. E você começa a usar os seus dinheiros com coisas boas, né? Sei lá, vai comprar livro, vai pro cinema, vai tomar um vinho, sei lá. Mas não gaste com essas boas coisas, não. E a vítima da vez são os suplementos que prometem elevar os níveis de óxido nítrico. Porque o que eles prometem? Eles prometem, principalmente pra quem treina, né? Aumentar a vasodilatação, melhorar a recuperação, coisas do tipo. Então, vamos entender logo de cara. Óxido nítrico é um gás, velho. Você não toma óxido nítrico. Não toma, não tem. Ah, não, eu tô tomando não. Não, você não está tomando óxido nítrico. Então, os suplementos que são associados ao óxido nítrico, normalmente são suplementos à base de arginina. Mas eu vou explicar isso com mais detalhe, já, já. Eu já peço pra vocês, por enquanto, deixarem o seu like no vídeo, e bota pra seguir o canal, e compartilha com geral, pra nego deixar de ser feito de otário por aí. Então, pessoal, por que a gente fala disso, né? Da arginina e do óxido nítrico? Porque como o óxido nítrico é formado, você tem a L-arginina, você tem o NADPH, você tem íons de hidrogênio, e você tem oxigênio. Aí você junta isso tudo, a arginina, o NADPH, hidrogênio e oxigênio, você soma eles, e resulta em óxido nítrico, e citrulina, e NADP. O que que tem, então, na suplementação? Você não pode tomar óxido nítrico. Como eu falei, é um gás altamente ativo, que já era. Não tem como você tomar comprimidos de gás, né? A galera que fala isso daqui a pouco é aquela que tá engarrafando o peido, né? Acha que dá pra fazer essas coisas. Então, o óxido nítrico, e o óxido nítrico, tá? Ele tem efeito na vasodilatação, ele tem associação com produção de força, com síntese proteica, com ativação de células satélites. Mas, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Altas quantidades de óxido nítrico também podem ser tóxicas. E aí, né, as pessoas pensam assim, nossa, mas se ele tem tanta coisa positiva, de repente, seria bom eu elevar a quantidade de óxido nítrico no meu corpo. Só que, como eu não posso ingerir o óxido nítrico, o que que eu vou fazer? Eu vou ingerir a arginina. Por que que eu vou ingerir a arginina? Porque, como ela faz parte do processo de formação do óxido nítrico, eu aumento a quantidade de arginina e, consequentemente, eu aumento a quantidade de óxido nítrico. Aqui já começa a brincadeira. Por que? Existe um paradoxo aí na história. A saturação da reação mediada pela óxido nítrico sintase, ela satura com 3 micromoles por litro de L-arginina. Ah, Paulo, então se eu atingir essa concentração de 3, a reação satura. Ela já era, não tem como eu acelerar mais. Só que, normalmente, presta atenção, ela satura com 3. Normalmente, a sua saturação, ela já é de 40 a 100 micromoles por litro. Caramba! Ou seja, nada, nada, você sem tomar nada, você já tem 33, vezes a quantidade de arginina que você precisa. Aí alguém pode falar, nossa, mas será que nunca vai precisar suplementar? Pode ser que algumas pessoas, por exemplo, com problemas cardiovasculares, se beneficiem da suplementação de L-arginina para melhorar algumas funções cardio-circulatórias. Só que, na boa, quando você pensa em uma pessoa saudável, os estudos são consistentes. Tomar L-arginina não aumenta a produção de óxido nítrico. Então, se você toma um suplemento que está escrito óxido nítrico no rótulo, você está tomando L-arginina e não vai aumentar a produção de óxido nítrico. Se você for saudável, não vai aumentar. E aí a gente pensa assim, poxa, mas por que diabos, gente? Poxa, eu estou dando arginina. Por que que o meu corpo não aumenta o óxido nítrico? Gente, eu falei. A diferença entre remédio e veneno é a dose, sabe? O excesso de óxido nítrico, ele está associado com choque cardiogênico. Então, o seu corpo é inteligente. Ele fala, opa, eu vou ter o tanto que eu precisar. Ah, mas eu não quero ser saudável, né? Eu quero ser monstrão, eu quero ganhar força, eu quero ganhar massa muscular. Tá. O que os suplementos dizem sobre isso? Bem, tem um estudo de 94, do Wahlberg-Ramkin, que ele pega jovens treinados e ele dá 8 gramas de arginina. É arginina pra caceta, velho. E aí junto a galera faz uma dietinha. Sabe o que que acontece? Não tem efeito na composição corporal, não tem efeito na força muscular. Na boa, eu posso citar o estudo do Williams, de 99, Campbell, de 2014, Padon James, de 2004, perdão, Padon James, de 2004 também, mostrando que a suplementação, tanto no curto quanto no longo prazo, não produz resultado. Aí a galera percebendo que a arginina não ia dar porcaria do resultado, começou a fazer a arginina alfa-cetoglutarato. E aí o que que acontece nessa arginina alfa-cetoglutarato? O alfa-cetoglutarato, ácido alfa-ceto, ácido AKG, vamos deixar tudo mais simples, é um intermediário do ciclo de Krebs formado a partir da arginina. Então, a arginina AKG é um sal formado pelo AKG e mais a arginina. Aí o que que a galera falou? Opa, então a gente descobriu um suplemento novo. Descobriu um suplemento novo e aí agora a gente pode começar a vender de novo. Bem, aí o Greer, junto com o James, pegaram um grupo de pessoas de 21 homens, tá? E aí eles ou suplementaram com a arginina AKG ou suplementaram com o placebo. Aí o que que eles fizeram? Eles botaram essas pessoas para fazerem barra, paralela e flexão. Para fazer até exaustão, para ver o desempenho. E sabe o que que aconteceu? As pessoas que suplementavam com a arginina pioraram o desempenho. É isso aí. Pioraram o desempenho. Aí tem um estudo do Campbell que foi, né, com 12 homens treinados que eles passaram 8 semanas fazendo ingestão de 12 gramas da AKG. Eles verificaram que os níveis sanguíneos de arginina aumentaram. Tudo bem que não aumentou grandes coisas, né? Saiu de 108 para 126 micromoles por litro. Aliás, o que que adianta, né? Se a saturação acontece com 3. Mas paciência. Mas as concentrações de nitrito e nitrato não, não, não aconteceram. Mas aí eles falaram opa, parece que melhora a performance no 1RM e na potência de engage. O que não faz muito sentido, né? Aumentar o desempenho em 1RM tomando arginina reação fisiológica do óxido nítico que não tem nada a ver com isso. Mas não houve diferença na composição corporal. Não houve diferença no tempo até a exaustão. Não houve diferença no consumo de oxigênio. No pico de torque de extensão de joelho. Não houve diferença na resistência muscular. Caceta! Não houve diferença pra nada, pessoal. Então, quando a gente vê os estudos sobre isso, né? Inclusive o estudo do Blumer que ele pega homens treinados e faz suplementação. Cara, não tem diferença em parâmetro cardiovascular. Não tem diferença em nitrito e nitrato. Não tem diferença em torcaria nenhuma. É super interessante a gente olhar isso porque a arginina ela já era suplementada há muito tempo. A arginina é lá da época do BCAA. Até recomendo que vocês vejam um vídeo aqui sobre BCAA no canal do YouTube. Só que ela era tomada com a hipótese de aumentar os níveis de hormônio do crescimento. E ela já não servia pra nada. Tinha o tal do Ornitargin, que era Ornitina e Arginina e tudo mais. E já era uma bosta. O que que acontece? O nego continuou vendendo ela, mas prometendo a mesma coisa por caminho diferente. Então assim, primeiro eu vendo a arginina pra você dizendo que ela vai te dar massa muscular porque ela vai aumentar seus níveis de H. Só que aí você toma a arginina e não aumenta a massa muscular. Aí alguém fala é, a arginina não serve pra aumentar a massa muscular porque ela percorreu, ela não percorreu a caminha dos níveis de H. Aí, anos depois, fala não, eu vou te dar a arginina pra você aumentar a massa muscular porque aumenta o óxido nítrico. Porra, mas é a mesma arginina. É a mesma arginina. E ela continuou, não, dando resultado. Então, gente, na boa, mais uma coisa pra você não gastar o seu dinheiro. Se você gastou uma vez, legal, você não gasta de novo. Economiza esse dinheiro e vai lá assinar o Nerdflix, dá menos de um real por dia e você tem acesso ilimitado a todas as aulas e artigos. Eu vos liberto de mais uma pilatragem. Aguardo vocês na próxima. E aí e aí e aí Obrigado.